Salve pessoal, tudo bem com vocês? É o Luiz aqui, vamos para mais uma vídeo-aula para o nosso canal. Hoje vamos aprender alguns movimentos dentro da linha do New Soul. É sofisticar esses acordes, tocando em rítmicas diferentes, fiquem ligados até o final do vídeo, que vai ter uma surpresa para vocês. Bom pessoal, antes de mais nada, eu peço para vocês se inscreverem no canal, se puderem compartilhar, isso ajuda bastante. Então pessoal, no gospel, no short gospel, tem uma maneira diferente de fazer esses acordes, com inversões e com rítmicas, que dá um tempero para certos movimentos que vamos executar e aprender aqui no canal. Então vamos aprender a base, a escalinha que vamos usar. Então vamos montar todos os acordes. O primeiro acorde vai ser esse. Com a mão esquerda, vamos pegar o Dó, o Lá e o Si. Com a mão direita, vamos pegar o Mi, a terça, a sexta, a sétima e a terça na ponta novamente. Esse vai ser o acorde de Dó, ok? De Ré, nós vamos fazer esse. Ré, Lá sustenido, Dó, Fá, Lá sustenido, Dó e Fá. Então, ó. Ok? Depois Mi, vai ser com a mão esquerda, Mi, Dó, Ré, a mão direita, Sol, Dó, Ré, Sol. Ok? E seno, né? Vocês vão perceber que vão ser acorde invertido em cima de acorde invertido, ó. Mudou completamente, né? A concepção da escala diatônica, né? Ó. Esse é o Fá, né? Sol, ó. Sol, Mi, com a mão esquerda, né? Fá sustenido, Si, a mão direita, Mi, Fá sustenido e Si, ó. Então, vamos pegar desde o contexto lá inicial, ó. 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 Ok? Si, Si, Sol, Lá, Ré, Sol, Lá, Ré. E o, repete o Dó. Aí vem uma questão. Toda vez que for fazer um acorde, a gente vai fazer esse movimento, ó. Certo? Ó. 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 Vai tocar, ó. A nota, no caso aqui, do acorde de Dó, né? Vai tocar o Si, a sétima e a sexta, ó. 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 Então, todo acorde vai ter esse movimento, tá? Então, ó, fazendo a oitava abaixo aqui. Pode entrenar duas oitavas, né? De preferência. Ok? Então, com essa estrutura desses acordes, né? Nós vamos poder fazer vários movimentos. Então, essa vai ser a base. Eu peço pra vocês que treinem, se possível, né? Em todo o campo harmônico, né? Nos 12 graus, né? Podem treinar cromaticamente, né? Ou seja, fazendo em todos os acordes, né? A gente vai ter que usar todas essas inversões e saber também, né? Executar todos os arranjos que vão ser passados em todos os tons. Tá bom, pessoal? Peço pra vocês que compartilhem o vídeo, né? Se gostarem, deixem o like aí, se inscrevam no canal. E até a próxima videoaula. E gostaria também de apresentar pra vocês os nossos cursos. São cursos específicos de harmonia funcional, gospel short, movimentos no soul, desvendando e explicando a teoria por trás dos movimentos. Quer saber mais sobre esses cursos? Entre em contato que eu vou explicar pra vocês. Tá bom?